Vou abrir aqui. Vamos lá. Seu nome completo, por favor, seu Bruno. Bruno Teixeira da Cunha. Aqui consta que o senhor é brasileiro, casado, empresário, nascido em 25 de março de 1983, natural de Goiânia, filho de João Raimundo da Cunha e Amélia Teixeira da Cunha. Procede? Senhor. Está correto? Correto, sim, senhor. Correto? Aqui consta também que o senhor, o seu endereço é na quadra 205 Norte, Avenida NS3, Condomínio Privilégio, Casa 44. Procede? Não, estão morando mais lá, né? Mas esse endereço era o seu endereço à época? Era o meu. Era? A sua esposa acabou de dizer que o senhor tinha endereço também em Goiânia. Qual era o endereço do senhor à época? Em Goiânia. Edifício, Vitória, setor marista, apartamento 302. E aqui, qual que é a sua profissão? É empresário, é isso? Isso. O senhor teve a oportunidade de conversar com o doutor Antônio, o seu advogado, né? Ele deve ter esclarecido que o senhor não é obrigado a responder as perguntas. O senhor tem o direito de ficar em silêncio. Caso o senhor queira exercer o seu direito ao silêncio, o senhor não pode ser prejudicado por isso. Por outro lado, se o senhor quiser esclarecer essa acusação, o momento que o senhor vai ter para fazer isso é agora. O senhor deseja fazer uso do seu direito ao silêncio ou o senhor quer responder as perguntas? Quero responder as perguntas. Então, vamos lá. Aqui consta da denúncia que o senhor, juntamente com o Gilberto Carvalho de Moeiro... Oi? Eu posso fazer só um parênteses um pouquinho? Sim. O senhor quer dizer? É só porque, em duas ocasiões que eu estava ouvindo os depoimentos, o senhor Jefferson fala que não me conhecia. Só que ele usa da prerrogativa de me conhecer e de... porque ele era síndico do prédio que eu morava e eu não constava muito das coisas, das contas do prédio. Ele me conhecia há muito tempo e sabe que ele fez coisas para me prejudicar. Ele falou agora que nem me conhecia. Mas, daqui a pouco, o senhor vai poder esclarecer a respeito de outras circunstâncias que o senhor entende relevantes para a sua defesa. Nesse momento, agora, nós vamos tratar sobre o caso, a denúncia, a acusação contra a sua pessoa. O que o Ministério Público diz? Que no dia 24 de janeiro de 2020, por volta de 9 horas da manhã, num bolsão de estacionamento à quadra 704 Sul, ali na Palmas, Brasil, o senhor e o Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior, previamente ajustados, com união de vontades, valendo-se de motivo torpe, de recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam matado. Vocês dois teriam matado o Elvisley Costa de Lima, mediante disparos de armas de fogo. Em síntese, a acusação é de que o senhor teria contratado o Gilberto para executar o Elvisley. Para isso, o senhor teria atraído o Elvisley até esse local, onde o Gilberto já o aguardava e teria sido executado. Na verdade, o senhor teve alguma participação na morte do Elvisley? Nenhuma. Não? Não sei porque eu não tinha. motivos. Ele era meu amigo. Eu acho que ele me tinha como amigo também. E, à medida que eu for perguntando, eu vou esclarecendo as conversas todas. Fique à vontade. Pode esclarecer, então, o que aconteceu, o que o senhor sabe a respeito desse fato, até porque o senhor estava presente no momento da morte dele, no momento em que ele recebeu os espaços. me diga o que aconteceu antes, um pouco antes e durante lá nesse dia. Às sete horas da manhã, às sete e pouco, o Elvisley me liga duas vezes. Então, não foi eu que liguei para ele. Esse está no processo. Ele me liga duas vezes e ele é insistente quando ligava. Aí, eu estava no banho. Quando eu saí, eu não falei de Michael, quando eu saí, eu saí do banho, eu falei, já te ligo. Quando eu liguei para ele, falei para ele, já estou saindo de casa. O Michael está vindo me buscar. Ele falou, então, vamos encontrar na padaria? Ele que falou da padaria. Eu falei, qual? Porque a gente se encontrava muito na padaria da 92. Eu falei, lá na 92? Ele falou, não, vamos na Palmas Brasil. Então, está bom, então. Aí, eu fui. Tanto é que eu chego na Palmas Brasil, ele chega depois de 20 minutos. Essas cronologias que foram faladas hoje, eles são todas erradas. Se fosse, como é que eu ia estar lá muito tempo? Quando eu estou lá, eles não falam que eu estou fumando o tempo todo. Eu fumava muito. Eu estou escorado fumando porque o dono da Colombo, que eu sou de Palmas há muito tempo, e o seu João, quando ele me pega de conversa, é uma hora. Então, eu estava resolvendo as coisas no telefone e fumando. E o seu João estava vindo para fumar também. Aí, eu me afastei mais um pouco. Estou fumando e não estou perto do beco. Estou encostado bem antes do beco, assim. Quando passa uma moto e faz um barulho. Quem é que não olha para trás? Passou uma moto e fez um barulho. Eu somente olhei para trás e voltei. E continuei fumando meu cigarro bem aqui do lado. E o senhor, então, entrou no carro? Em nenhum momento, eles falam que eu estava fumando, que eu estava lá. Não, falam que eu estava esperando alguma coisa. Como que eu estava esperando? Em nenhum momento, nas filmagens, veio eu olhando para o beco ou preocupado com o beco? Se eu estivesse esperando alguém no beco, foi quando eu falei com o delegado que eu nem ia conversar mais, porque eles já estavam preparados para fazer alguma coisa contra mim, porque não tinha prova, não tem nada. Entendeu? E eles falando de uma olhada para trás, é um sinal como se o cara estava de capacete. Como é que eu troquei o olhar com uma pessoa de capacete? Como que se troca olhares com uma pessoa de capacete? Eu só olhei para trás pelo barulho de uma moto. Você está de costa, passa uma moto fazendo barulho, só olhei para trás e voltei meu rosto. Eles printam de maldade essa imagem e jogam na mídia. Entendeu? Qual foi a dinâmica dos fatos? Aí o senhor ficou lá aguardando o Elvis Lee em torno de 20 minutos, né? E aí? Nem foi 20, vamos supor que seja isso, mais ou menos. Ele vem chegando, nas filmagens eles não mostram o que eles não querem, ele para o carro na frente da Colombo, abre o vidro, eu chamo ele para a gente tomar café, ele fala, não, eu tenho que resolver o negócio da minha filha, já entra aqui no carro e a gente conversa aqui mesmo. Aí eu entro no carro. Tanto é que eu não entro, não chego e vou entrando no carro. Outra coisa, Elvis Lee, como a mesma mulher dele, disse que ele era muito esperto, nunca que eu ia mandar ele parar um carro de ré num beco para conversar. Entendeu? Foi ele que foi e parou, fez circunstâncias do momento. Tanto é que ele não estava, ele era um cara que andava armado, como que eu ia marcar um negócio para o cara matar ele, um cara que anda armado, ia chegar outra armada, um carro ligado e eu do lado. Nem se eu fosse um cara de Hollywood, foi o que eu falei para o delegado, não tem como uma pessoa fazer um trem desse, isso aí é incabível. Entendeu? Eu tenho dois filhos, meus filhos tinham 2 e 4 anos, estavam aqui em Palmas, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, a gente tinha passado, nós chegamos acho que dia 9 dos Estados Unidos, que a Grazi não soube responder, nós chegamos dia 9 dos Estados Unidos, fiquei uns dias em Goiânia, tinha que vir ver o negócio da empresa, como a Grazi fazia muito tempo não vinha a Palmas, acho que a Grazi já fazia uns 8 meses que não vinha a Palmas, falei, vamos todo mundo. Aí veio eu, ela e os meninos. Aí acho que foi no tempo, nós chegamos na terça, acho que foi na sexta que aconteceu, se eu não me engano, mas foram os 3 dias. E aí, continue na dinâmica, o senhor entrou no carro, o que aconteceu? Aí nós pegamos e fomos conversar, porque ele precisava de uns dólares para dar para a filha dele para viajar. Naquelas mensagens que ele manda cobrando, são mensagens que eu e ele fazíamos as mensagens, nós não tínhamos briga, ele falava, Bruno, eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho um dinheiro contigo, como se, como Palmas é muito pequeno, então sim, são fatos que são fáceis de ver. Eu teria um poder aquisitivo bem maior e ele falava que o dinheiro estava comigo. Ele estava já com outras mulheres, até se sabe que ele batia na mulher dele, que ele agrediu a filha dele já na rua, eu que salvei ele no dia para não ser preso, ele pegou a filha dele num negócio, disse que ele até ia fazer outras coisas que eu não sei. Depois de tudo acontecido, que eu fui ficar sabendo das coisas, mas que ele batia na esposa dele, isso eu já sabia. Isso é bem notório das cidades de tudo lá. E ele era uma pessoa que era bem preocupada, então, com essas coisas que ele fazia das terras, isso eu sabia que ele fazia, entendeu? Que ele comprava as terras. Eu não entendi, vamos por partes. Essa dívida que ele disse que o senhor tinha com ele, não era verdade, então? Não. Ele mostrava com as pessoas para o menino que ele arrumava dinheiro como se fosse para mim, entendeu? Tanto é que depois a pessoa veio falar comigo, que eu falei que não, e a pessoa entendeu, eu vi que não era mesmo comigo. Essa nota de 4 milhões mesmo tem a referência dela atrás do que é. É só pegar a nota de 4 milhões e ver o que está escrito atrás. Referente a uma fazenda, tal, 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 tal. Que nunca foi nem entregue. Está escrito atrás da nota. E o senhor realmente firmou essa nota promissória? Realmente firmei. Em cartório? Está escrito tudo? Não. Não. Não? Não. Não é por verdadeiro, não. E qual que era a relação que o senhor tinha com o Elvis Leite? Era assim, ele conseguia umas coisas baratas porque ele era a geota. Ele não era a geota, ele pegava dinheiro dos outros e emprestava para os outros. Aí ele pegava as coisas, tipo algum carro, alguma coisa, e vendia mais barato. Entendeu? Essa questão que ela fala que ele me passou carros, o carro, um do carro que a filha dele teve foi um HB20, que quem pagou fui eu para ele lá na desbrava, que ele ficou me pagando depois. E foi o carro que ele vendeu e recebeu o dinheiro. Agora, qual o Hilux ou outros carros que ele me passou? Se ela me provar qualquer um outro carro que ele me passou, que ele transferiu para mim ou para terceiros que falam que foi para mim. Mas nenhum carro. Agora, ele tinha outras mulheres na rua, ele fazia outras coisas dele que eu não tenho nada a ver. Ele tinha várias outras coisas na rua que ele vendia as coisas e pedia para mim falar. Como eu era próximo a casa dele, ele me usava muito nesse sentido. Entendeu? Então, mas eu preciso... Eu gostaria de entender essa relação de vocês. Quando é que surgiu? Como surgiu? Por quê? Como é que vocês... Porque o senhor passou a ser uma pessoa de dentro da casa dele, pelo que foi dito aqui. Eu conheci ele quando eu posso atender. Ela fala que foi em 2012. Eu conheci ele, deve ter sido em 2005. Eu fazia faculdade de medicina em Porto Nacional ainda. Era na época da faculdade. Quando ela tinha agravalha era só puxar de quando era a agravália, que eu não vou me lembrar aqui de cabeça mesmo. 2012, que foi quando já não estava mais fazendo faculdade, eu já estava com a empresa, foi quando eu comecei a fazer negócio com ele, quando ele começou a ter as coisas para vender mais barato. E como é que eram os negócios de vocês? Como é que vocês negociavam? De que forma? Por exemplo, ele conseguia uma máquina. Entendeu? Ele emprestava o dinheiro para alguém e alguém não pagava. Aí dava uma máquina. Vamos supor que devia 100. a máquina valia 200. Mas não se faz dinheiro rápido. Aí eu pegava e comprava essa máquina. E eu pegava e revendia. E esses eram os negócios que ele arrumava. O senhor era gambireiro, então? É, comprava. Eu comprava. Comprava dele e revendia. Revendia. A informação de que o senhor teria pego algumas vezes ele teria comprado carros do senhor, que o senhor estava sendo ameaçado, coisa do tipo, não procede? Não procede. Não? De jeito nenhum. Não. Tanto é que ela fala que não conhece o Hernandes, sendo que ele não emprestava dinheiro, sendo que o Hernandes uma vez ele sequestrou o Hernandes, levou-lhe para a casa dele e ela estava lá. E ela fala que não conhece o Hernandes. Ele emprestava dinheiro para essas pessoas. E ele fazia isso. Mas comigo, nunca. A única coisa que ele pedia era isso. Ele fazia. Ele mandava as mensagens, tanto é que se eu fosse ameaçado eu não ia responder. Ele não emprestava dinheiro? Não emprestava dinheiro? Não. Eu nunca precisei de dinheiro dele. Nunca peguei um dinheiro com ele. Primeiro que ele não tinha. Eu sabia de toda a história dele. Primeiro que ele não tem dinheiro. Ele não tinha. Tanto é que ele falou que a esposa acabou de falar que eles estão passando dificuldade. Ele não tinha dinheiro. Ele tentava tomar as coisas dos outros. Entendeu? E eu sabia como é que já era o monto operantes dele. Entendeu? O senhor chegou a ser ameaçado por ele em algum momento? Nunca na minha vida. Só desse jeito. Ele pedindo para mandar mensagem para mim. Ele falava Bruno, vou te mandar as mensagens aí você faz de conta que eu estou te devendo. Tanto é que ele tinha mania de quando as pessoas pagavam ele e como é que ele tem cheque de terceiros ela ia falar que são meus. Se todos os cheques de terceiros foram pessoas que ele emprestou e ele tinha mania de não devolver os documentos para as pessoas e depois tentar cobrar de novo. Mas ele... Ele conta a história do ex-prefeito de Tumbiara lá quando ele morava em Tumbiara que o Caracuai matou ele e ele contava várias histórias. Mas, então, o senhor não tinha nenhum débito com ele e ele não ficou te ameaçando de forma verdadeira. Era tudo uma simulação. Tudo uma simulação. Se fosse verdade, como é que tem lá eu no Natal mandando Feliz Natal para ele, está lá no celular também, ele mandando para mim Feliz Natal. Por isso que eles ficam achando que assim, não, ele pagava e voltava, pagava e voltava. Não, era porque ele pedia, falar, Bruno, tem um cara ali que não me pagou e eu preciso fazer um dinheiro para pagar um jurinho mais barato, me ajuda aí, eu vou te ligar falando que é você que me deve. Porque eu tinha respaldo na cidade que tinha o dinheiro para pagar. E, às vezes, as pessoas que ele emprestava já eram para tomar as coisas das pessoas. Foi igual ele fez com o cara da fazenda que matou ele. Você acha que o cara é trans... Eu não conhecia esse Gilberto, ele que me apresentou. Aí ele pegou a fazenda do cara dando 50 mil reais de entrada e pegou uma fazenda de um milhão e tanto e já deu para a desembargadora para a Ilamara sem pagar a fazenda. Aí... Escuta esse conhecimento do senhor, essa relação sua com o Gilberto. Qual é a relação que o senhor tinha com ele? O Elvis Lane me apresentou ele como se eu fosse pagar para ele. Só que, no dia, ainda falei para o Gilberto. Gilberto, eu só vou pagar porque eu falei para o Elvis, eu não vou assumir conta com ninguém, não. Eu falei assim, eu só vou assumir se você me der as máquinas. Aí ele falou, não, pronto, só fala que eu vou te dar as máquinas e você vai me pagar. Fala bem de mim. Explica esse negócio melhor. A gente precisa entender. Como é que era esse negócio de vocês aí? De vocês três que eu falo. Os três. Foi o seguinte, o Elvis me apresentou o Gilberto falando que estava comprando a fazenda dele que era um milhão de reais, um milhão e duzentos no meu retorno direitinho e que ia me passar umas máquinas que ele mostrava uns tratores, ele tinha mania de mostrar coisas que não eram dele, eram dos caras do posto, do Newton, de outro, de outro. Ele ia nos galpões das pessoas que ele tinha entrada, mostrava as coisas e falava que era dele. Aí ele mostrou para o Gilberto um monte de coisa e falou que era dele e falou que estava vendendo para mim e que eu ia pagar ele. O Gilberto, foi por isso que eu entrei nessa história. Entendeu? Mas o senhor sabia que os tratores não eram dele, essas máquinas não eram dele. Mas ele arrumava, né? Eu sabia. Então, é que o senhor se comprometeu com ele? Não, eu não assumi a dívida. Eu não assumi a dívida. Eu falei, se ele me passar as máquinas com documento, eu te pago. Tanto é que o Gilberto nunca me comprou. Ele me ligava cobrando, falando do El, falando, mas você falou e tal, mas eu nunca, eu falei para ele, eu nunca assumi a conta com você. Eu não mandei você transferir escritura para a pessoa que eu não te pagou. Ele foi lá e transferiu. O senhor chegou a fazer alguma transferência para o Gilberto ou alguém em nome do Gilberto? Eu não. O Elvis Leigh mandou transferir. Qual o valor? Ah, teve de 5, de 10. Acho que ele pagou uns 100 mil, se eu não me engano. Foi próxima a morte. 50 mil ele pagou. Foi próxima a morte do... Não? Novembro, outubro, por aí. Eles nem estavam brigados na época. Por que foi a briga dos dois? A briga dos dois foi porque é o seguinte, ele comprou a fazenda num preço do Gilberto, entendeu? E passou para a desembargadora pelo dobro. O Gilberto conhecia a desembargadora e o Elvis não pagava. Aí o Gilberto foi e contou para a desembargadora que não tinha pago a fazenda ainda, que era dele, que ele não ia dar posse. E a desembargadora perguntou o valor. Aí ele falou o valor. Aí ela foi e ficou com muita raiva. E falou para o Elvis que o negócio estava cancelado porque ela ia devolver a fazenda para o Gilberto. Aí o Elvis falou que não ia devolver que era dele, que ele já tinha pago e começou aquela briga dos três aí. E como é que isso se resolveu? Aí eu não sei. Aconteceu o que aconteceu, né? Porque o Elvis ameaçava. O Elvis tem. O Elvis já foi preso aqui com a salta banco. Você vai ter várias pessoas aí falando o que ele já fez. Ele era uma pessoa perigosa em Palmas, todo mundo sabe. Eu não, sempre fui uma pessoa de bem. Nunca, 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 nunca maltratei uma pessoa. Quem me conhece sabe. Nunca maltratei uma pessoa na minha vida e eu mandei alguém matar a outra que está dentro do carro. A Vanusa, eu não entendo o que ela está falando. Entendeu? De mim, de querer falar, de vir com essa veemência tão grande, de ser muito ligeiro. Eu falei, como é que a polícia não pegou nenhuma outra linha de raciocínio? Só foi o Bruno. Não investigou ela, não investigou ninguém. Se ela foi a única pessoa que escutou, eu não sei. Pode ser tanta coisa. Porque, querendo ou não, a gente é envolvido com política, envolvido com a coisa, enquanto a gente não sabe o que as pessoas pensam. Até vaidade de mulher, se você tem uma mulher bonita, tem alguém que engatar às vezes o que quer. Várias coisas podem acontecer que a pessoa quer acabar com a vida de alguém, que eles acabaram com a minha vida. Mas o senhor, quem a quem atribuir a morte, o senhor sabe quem teria matado ou quem matou eu acredito que foi o Gilberto pelas brigas mesmo. Aí se tem mais pessoas envolvidas, eu não sei, mas a briga, uma pessoa que eu acredito que não tem muitas posses e perdeu o que tem. E como é que o Gilberto sabia que o que o Elvis Leia estaria lá naquele local? Eu também não sei. Mas quem marcou comigo foi o Elvis. O Elvis marcou comigo naquele local, não fui eu que marquei com ele. Ele que me liga na manhã duas vezes, esse estente, como é que eu vou marcar, vou fazer um crime em uma hora? Como eles falam. Sendo que eles têm lá os horários. O Jefferson tem os horários. Ele viu que o Elvis me ligou duas vezes. Eu não liguei com o Elvis de manhã. Eu retornei às ligações. Se eu tivesse ligado, ele ainda teria um pouquinho de raciocínio, mas eu retornei às ligações e uma hora eu ia marcar um crime desse tamanho numa Palmas Brasil cheia de câmera. Eu sou estudado, eu não sou... Sabe? É umas coisas que não tem lógica. Falam pra mim que a prova cabal é porque eu olhei pra trás quando uma moto passa. A conversa que tem de WhatsApp é um monólogo que o Gilberto era meio doido e falava Bruno, pede e põe pra mim 500 reais. Bruno, eu não sei o quê. Quando o Elvis não atendia ele. Entendeu? Nenhum momento em alguma mensagem tem lá. Bruno, eu vou matar alguém. O Bruno, eu vou matar o Slay. O Bruno, eu tô lá pra matar ele. Não tem. Tem um monólogo, eu nem respondo. Eu até falei no dia que eu tive com os advogados, eu até falei no dia, eu falei, tem que falar pro desembargador. O desembargador, é tão tendencioso a polícia que ela coloca como se tivesse respondido. O desembargador fala, o doutor Pedro Nelson, que eu tava respondendo. Eles colocam como se fosse respostas. Ele é um monólogo. É só ele conversando sozinho. Fora tudo que eu tô passando. Tortura pra vir de Santa Catarina pra cá. Todas as coisas que eu tô passando por uma coisa que eu não fico é descabível. Se tivesse pelo menos alguma coisa, um dinheiro, uma conversa, se tivesse lá assim, anotei uma conversa do Bruno com o Gilberto marcando alguma coisa. Eu não falaria nada. Não existe nada. Não teve nada. O senhor, depois desse fato, foi pra Goiânia, segundo a sua esposa. Por que razão o senhor não informou onde estaria? Por que razão o senhor mudou pra outro estado ou foi pra outro estado de Santa Catarina? O que que aconteceu? Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, eu vou falar tudo aqui pro senhor. O que aconteceu foi que em fevereiro, quando aconteceu o fato, eu já morava em Goiânia. Correto? Aí eu fui pra Goiânia. Eu já morava em Goiânia. Já era começo das aulas dos meus filhos. eu fiquei em Goiânia até dia vinte e pouco, né? O senhor tá ouvindo? Você gosta de ouvir? Sim, tô ouvindo. Parou pra dizer que o vídeo tinha parado. Aí eu tava em Goiânia. Quando eu estava em Goiânia, o doutor que era meu advogado era o Leandro Manzano. Ele disse que estava conversando com o doutor Guido, já falando, e que eu tava pronto pra me apresentar pra fazer tudo. Veio a... Veio a... Veio conversas que eu conheço muita gente de palma. Veio conversas que eles estavam preparando pra fazer uma armação comigo. E que iam... Tavam indo em Goiânia. Aí eu já tava de viagem, eu saí. Quando eu tava na viagem de trabalho, chegou a informação que tinha saído da minha prisão temporária. Nessa prisão temporária, eu falei pro doutor Leandro que eu vinha me apresentar. Eu vim, me apresentei pro doutor Marcelo Rocherola. Ele vendo os fatos, vendo tudo, eu conversando com ele, ele viu mesmo e revogou minha prisão na mesma hora. Tanto é que eu não cheguei a ser preso. Ele falou, Bruno, aqui não tem nada, aqui dá pra ver que não tem nada, tal, 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 tal. Na minha frente, ele falou isso. Passado o tempo, e vários advogados me procurando, várias pessoas falando desses montantes de dinheiro, veio a preventiva em agosto. Quando veio a preventiva em agosto, eu estava trabalhando em São Paulo. E várias conversas de ameaça. Bruno, você foi pra lá, o cara era perigoso, ele é família de cigano, e eu nunca passei por cadeia, nunca passei por nada. Cada um te bota um medo. Eu falava, eu falei com o doutor Yanovitch, que considerava os melhores advogados, falei com os melhores advogados do Brasil, metade falava, não vai, outra metade vai. Aí você ficava naquela, eu com dois meninos pequenos, você sendo acusado de uma coisa que não é sua. Aí eu fiquei naquele negócio, falei, vou esperar o júri dele que eu tenho certeza que no júri eu vou ser desqualificado que eu não tenho. Eu não tenho participação, se eu tivesse alguma coisa, eu já teria vindo e me entregue incumprido. Eu nunca fui disponível de nada que eu já fiz na minha vida. Você quer esclarecer mais algum ponto? São esses pontos, que não tem nenhuma loja, não existe o dinheiro, não existe a contratação, não existe conversas minhas com o Gilberto, teve ligação, nome, eu fiquei conhecendo ele através do próprio Elvisley, existe a compra da fazenda, existe a compra da casa, com essa própria fazenda, existe a desembargadora, existe tudo. Como que a relação é o Bruno? Só porque eu estava lá? O senhor já foi, o senhor já foi, é, preso ou processado alguma vez? Nunca. Nunca respondeu nenhum processo? Processo como? Terminal. Não, nunca. Não? Doutor André, o Ministério Público tem perguntas? Excelência. Bruno, dia do fato lá, boa tarde. Você está me ouvindo? Está ouvindo, boa tarde, Vossa Excelência. Boa tarde. No dia, no, no, no dia do fato, você foi encontrar lá com o Elvisley lá, ele te, você disse que ele te ligou duas vezes pela manhã? a ligação que você fez para ele foi ligação de retorno, de chamada recebida. Isso. Tudo bem. Estão tendo os altos do processo, isso. Tudo bem. Aí, ele que, ele que dá o lugar para vocês se encontrarem? Sim. Ele que falou, vai lá para a planificadora Colombo, na Palma do Brasil. Não, ele falou assim, vamos encontrar na planificadora? Eu vim e falei assim, lá na 92, que a gente sempre encontrava na 92 ou na Colombo, né? Mas ele gostava mais de comer lá na 92. Aí, eu peguei e falei, era na 92? Ele falou assim, não, vamos lá na Colombo, na Palma do Brasil. Eu falei, então, eu já estou saindo. Tá, tudo bem, beleza. Isso, vocês... Só um parênteses, porque a gente vai esquecendo um pouquinho das coisas que a gente prepara para falar. E esquece. Ele me falou que estava aguardando mais uma pessoa, porque eu falei que eu ia sair com o Ranieri, ele perguntou se eu ia esperar ele, né? Aí, eu peguei e falei que eu ia sair com o Ranieri. Aí, ele pegou e falou que eu estava aguardando mais uma pessoa lá. Aí, eu não sei quem era essa outra pessoa que ele estava aguardando. Tá, tudo bem. Mas, esse encontro de vocês foi combinado nesse momento na manhã ou foi combinado antes? No dia anterior? Não, na hora que eu liguei. Ele falou para você que queria encontrar com você, para quê? Não, porque ele queria que eu arrumasse uns dólares para ele, que a filha dele ia viajar. Ah, tá, dólar. E você tinha dólar para vender para ele? Não, mas eu sabia quem tinha. Ah, tá, tudo bem. Era na fita com o Márcio, que tinha uma casa de câmbio e era amigo meu. Ah, eu sei, eu conheço a casa de câmbio. Ele estava sem o dinheiro todo, ele estava sem o dinheiro todo, eu ia pegar para ele para depois pagar. Tudo bem. Aí, você, então, foi lá encontrar com ele e foi com essa finalidade? A gente sempre, a gente encontrava quase todos os dias, porque eu estava para os Estados Unidos. Quando eu volto, eu fiquei, então, uns dois meses sem via palmas. Toda vez que eu estava em palmas, a gente se encontrava. Não, tudo bem, tudo bem. Vocês eram amigos, as pessoas já esclareceram, vocês tinham uma relação de amizade, frequentavam a casa, frequentavam as festas da família dele, tarará, isso aí já foi esclarecido aqui. Tudo bem. Só uma coisa, promotor, tanto é que ela fala que há um ano tem as cobranças, como é que foi nesse um ano que teve a proximidade, que foi no aniversário da filha dele, que eu nunca tinha ido em nada na casa dele. Eu fui no aniversário da filha dele, foi dentro desse ano de 2019, que foi a festa junina, foi 2019. Como é que teria alguma piga em um ano e eu estaria indo lá alguém ameaçando minha família? Não existe, não tem como ser compatível. Não, tudo bem. Olha só, ele te ligou lá foi por causa dos dólares. a sua mulher disse que você não guia. Não guia automóvel. Não. Não? Eu trabalhei muito, eu trabalhava muito nas estradas, quando eu montava os eventos nos interiores, nas prefeituras, aí eu dirigia de madrugada, toda hora. Aí passou um tempo, mas eu não gostei mais de dirigir, eu tenho... da fobia, não deu como dirigir. Tá bom. Tudo bem. Mas aí, assim, então você... O Elvis Leigh pediu para você encontrar com ele e quem que ia te levar lá no encontro? O Michael, eu falei que já estava com o Michael. Ah, tá. E ele já estava na tua casa na hora que o Elvis Leigh ligou? O Michael estava na porta me esperando me arrumar, porque é igual o Rony ele falou, as pessoas que queriam falar comigo, eu sempre tive assim, mais as pessoas que queriam falar comigo do que propriamente eu com as pessoas, né? Então, sempre elas me esperavam. Então, o Michael já estava lá dentro do condomínio me esperando. Tá. Tudo bem. Aí, você falou com ele... Eu fui tratando com o Michael até chegar na Palmas... Chegar na Colombo. Quando chegou na Colombo, o Michael foi embora e eu fiquei. Então, foi mais assim, ele te deu uma carona. Eu sempre vou tratando as coisas no carro, né, doutor? Não, eu sei. Tudo bem. Mas, assim, o Michael não estava lá te esperando para te levar na Palmas Brasil. Não. Ele estava lá te esperando para resolver outra coisa, você meio que pediu uma carona. Dá uma carona até lá. Foi isso. Ele ia me levar... Na verdade, ele ia me levar na Pro 2. O Michael ia me levar na minha empresa, que é perto da Palmas Brasil. Eu falei, não, me larga lá na Colombo, eu já tenho uma reunião lá. Aí, ele me largou na Palmas Brasil e foi embora. Tá. Ele largou lá. E aí, você chegando lá, como é que você encontrou o Elvisley? O Elvisley veio, parou o carro na frente da Colombo, eu venho da calçada até o carro dele, ele abre o vidro, eu falo, vamos tomar café? Ele falou assim, não, entra aqui no carro que eu estou com pressa hoje que a minha menina vai viajar. Eu falei, então, tá bom. Aí, eu entrei no carro e depois estacionou. Um cara que é precavido, igual a esposa dele mesmo, ia parar de ré num beco que estivesse com algum perigo de alguma coisa. Ah, tá. E aí... E se eu falasse pra ele, estaciona ali, ave maria. Ele nem nunca. E aí, vocês estavam lá conversando sobre o negócio dos dólares da viagem da filha dele. Isso foi rápido, porque eu falei pra ele que eu só ia com o Ranier resolver o negócio do carro, que eu já ia na fita pegar os dólares e que ele pegaria lá comigo. Ah. E aí? Aí a gente começou a conversar, aí a gente começou a conversar de outras coisas, ele pegou e falou que eu estava esperando uma pessoa também. E eu estava esperando o Ranier chegar. Mas você falou quem era? Não me falou. E eu falei que estava esperando o Ranier chegar. Na hora do tiro, eu nem vi a mensagem. O Ranier mandou a mensagem, acho que 30 segundos antes do tiro, falando que tinha chegado. É. Se demora dois minutos, ele tinha saído do carro e tinha ido embora. Sei. Aí, de repente, você escuta os estouros dos disparos. aí os estilhaços vêm aquele estouro, a gente tinha pegado ali em mim, nem vi nada. E aí você fez o quê? Eu estava com o pé quebrado, porque eu tinha machucado o pé quebrado. Aí eu bati no meio fio, caí no chão, aí ali... Esse homem dá pânico, desespero, aí o Ranier chegou, falou, vamos embora, que se o cara voltar eu for para matar você. Foi a questão que a Vanusa falou que eu não liguei para ninguém. Como que eu ia ligar? Eu já estava num desespero, não sabia nem o que faz. Eu não invadi do local, eu só saí, ainda falei para o Ranier, eu não quero sair daqui, eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui. Eu ficava gritando para ele, ele que me pegou a força, pôs no carro, parou o carro, no acionamento, e nós ficamos esperando a polícia chegar, quando a polícia chegou, já chegou falando, o delegado... O Ranier é um que é policial militar, mas no dia, acho que não estava de serviço, foi em contra com você lá, é isso? Ele falou até que você achou que tinha sido baleado, é isso? Ele não era policial há muito tempo, ele era motorista do Amasta, ele já tinha saído da polícia há muitos anos. Mas é aquele que disse que achou que você tinha, que você falou que achou que tinha sido baleado e tal, ele falou, não, você não foi. Eu estava gritando, me atiraram, atiraram, eu nunca nem vi arma direito. me atiraram. Ah, estou entendendo. Você conhecia já o Gilberto? Não, o Elvis me apresentou. Não? O Elvis me apresentou. Sim, então você conhecia ele pessoalmente. Você sabia dessa história, dessa relação deles aí, de dinheiro, de propriedade, compra e venda e tal, que você narrou aqui para a gente? Tanto é que ele pediu para eu ajudar ele a conversar com o Gilberto, com o Gilberto pegar confiança nele. A hora que o Gilberto atirou nele, porque o do Gilberto todo mundo sabe, você está sendo acusado de ser o mandante, o do Gilberto todo mundo sabe que é o executor, ele confessou e tudo. Você reconheceu ele na hora que ele disparou a arma? Nem vi. Você nem chegou a ver? Nem cheguei a ver. Se eu não estou com o pé quebrado, eu tinha morrido naquele dia, porque eu ia bater de frente com ele, as câmeras mostram. Quando eu saio correndo, eu quase bato de frente com ele, só não tropeço no meio fio e caio, com certeza ele ia me matar. O Gilberto era uma pessoa violenta, assim, pelo que você conheceu dele? Não. Não? Sempre mais tranquilo. O Elvis que ficou muito bravo com ele, porque ele contou o valor para a desembargadora da fazenda. Aí começou as desavenças deles. Tá. Aí eu tentando apaziguar. Não, vocês vão resolver, vão resolver. Aí a desembargadora já queria tomar a casa, já tinha tomado a casa de volta, aí o Elvis estava preocupado com a mulher dele. Ah, a Vanusa vai descobrir que eu não tinha e tal. Aí ficava aquela confusão. que eu não tinha e tal. Tá. Tá, tudo bem. Eu estou satisfeito, senhora. É, doutor Sérgio, tem perguntas? Tenho ciência, né, S? Pois não. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, doutor. Bruno, qual a relação específica que você tinha com o Elvis Leigh? Era uma relação de negócios, uma relação de amizade, ambas? Como que o senhor configura a relação de vocês? ambas, mas mais de amizade. Mais de amizade, certo. É, alguma vez o Elvis Leigh chegou a ameaçar você diretamente? Não. De alguma forma? Não. Nem por mensagens? Então, se olharmos na perícia lá dos celulares, não tem nenhuma mensagem. Ele pediu aqui. Tem que eu já esclareci no seu estado ou é um pouco vindo? Sim. Ele pedia pra mim pra mandar as mensagens pra ele mostrar pras outras pessoas. Como eu tinha mais credibilidade do que ele, ele mandava as mensagens e pedia pra mim interceder por ele. Falar que eu devia, falar que não sei o que tá ali, receber de alguém. Então, o senhor, quem tinha dinheiro pra relação é que tem as mensagens de Natal, de não sei o que, de não sei o que. Como é que uma pessoa que a minha assuta é de morte vai estar no outro dia desejando Feliz Natal, tá junto. Certo. Então, quem tinha dinheiro na relação entre você e o Elvis, era você quem tinha dinheiro? É fácil de provar aí, né? Só ver a declaração de imposto de renda dos dois, né? Se ele tinha esse dinheiro, ele tinha que estar na declaração de imposto de renda, ele tinha que estar nas coisas, né? Se ele tinha leilão, se ele tinha fazendas, se a própria esposa acabou de falar que a própria esposa dele acabou de falar que estava passando dificuldade, como é que ele tinha muito dinheiro? Certo. Então, era habitual, o senhor tinha um hábito de passar cheque, passar nota promissória e outros títulos executivos sem receber. O senhor passava por passar. Como é que funcionava isso? Não, não tem cheques meus aí. E notas promissórias? Tem uma nota promissória que é de uma lancha, que apresentaram até na mídia de 360 mil, que o rapaz da lancha já recebeu mais da metade e ele tinha mania de não devolver os documentos, ficou com ele, né? Isso é fácil de provar. De 4 milhões, está escrito atrás da nota o que é, referente ao quê? Essa nota que o senhor se refere seria, no caso, essa nota, o valor de 370 mil? O senhor falou 360, não sei se vai dar para ver. Isso. Isso mesmo. E essa nota, o senhor emitiu ela em favor do Elvis, por quê? Porque ele que era amigo do seu Paulo, o dono da lancha, é só chamar o seu Paulo. É igual o rapaz lá da, que era amigo da filha dele, que ele comprou a máquina e não pagou e pediu para mim também. O rapaz. Ele está lá da, está lá da detalhes, eu esqueci como é que chama agora, é uma loja, a menina era amiga da filha deles. Ele levou o cara lá em casa, aí pediu para mim de novo e eu fiz de novo. Levou para mim a casa, era bonito, levou lá no escritório, fez uma conversa bonita com o cara, o cara era pai da amiga dele, da filha deles, e ele foi e tomou a máquina do cara desse jeito. Entendi. E o senhor, como o senhor mesmo acabou de afirmar, quem tinha credibilidade na praça é o senhor, não ele. nós fazemos aqui uma consulta rápida no Eproc, a gente conseguiu ver diversas execuções de títulos contra o senhor, de cheques, de promissórias, entre outros. sendo eles, Renato Castro, Maria de Fátima Muniz, Hernandes Rodrigues, Marco Antônio de Souza, Gleidson Ranieri, Marcelo Coimbra, Rodrigo Plamires, Márcio da Silva. Então, o senhor praticava algum tipo de ajotagem? Como o senhor explica tantos títulos de crédito espalhados se o senhor era uma pessoa de crédito e prestígio? Tanto dinheiro declarado como o senhor mesmo acabou de afirmar. Eu falei tanto dinheiro declarado, eu falei que eu tinha o dinheiro. E eu tinha o prestígio que ele não tinha. E esses títulos executivos aí estão todos pagos quase. Isso não é dinheiro emprestado, isso aí foi briga judiciais de quem faz negócio. Certo. Então, o senhor tem como justificar todos esses que eu falei, todos os nomes que eu falei, o senhor se conhece e, de certa forma, já pagou ou está a pagar, certo? Sim, sim. Então, é uma prática habitual. Pode ligar em tudo. De todos aí, eu acho que é só o Marcos que eu não resolvi. O resto está tudo. Marco Antônio, isso? É. Que é duzentos e poucos mil. Certo. Enquanto aos veículos que o senhor disse que nunca pegou nenhum veículo do Elvis. Nenhum não. Eu falei que pegou um HB20. Ah, certo. Nenhum além do HB20. E uma Dodge Ram? Dodge Ram ele vendeu direto para o menino do cartório. Uma Dodge Ram que ele vendeu ainda toda bagunçada para o Gabriel do cartório. E essa Dodge Ram nunca passou pelas mãos do senhor? O senhor não ficou com ela? Nunca, nem vi. Na negociação com um rapaz que o senhor acabou de mencionar, Gabriel, ele fez a venda direta por o Elvis ou foi o senhor? Eu intermediei para isso. Ah, tá. Então o senhor fez só a intermediação, mas o senhor não estava com essa Dodge Ram. Depois ainda tive que pagar o prejuízo, porque ela era toda estragada. É só chamar o Gabriel e perguntar como é que era a Dodge Ram. Ele falou que era novinha e estava toda estragada. E qual outro carro seria? O senhor ia lá pegar vários carros? Durante o tempo que o senhor ficou foragido que o senhor disse que... Eu fiquei foragido e o senhor tem que me respeitar. Eu estava respondendo as coisas. Tá. Durante o tempo que o senhor saiu de Goiânia, o senhor estava vivendo de qual renda? Essa pergunta não vem ao caso para você. O senhor não é obrigado a responder as perguntas. Quando o senhor não quiser responder, diga que o senhor não tem interesse em responder ou não deseja responder. Puro e simplesmente. É que nós não vamos iniciar um conflito. Não é momento para isso. É direito do senhor responder ou não as perguntas. Tá bom? É porque ele está fugindo do caso, né? Não, mas... Puro e simplesmente o senhor pode dizer que não quer responder. Tá bom? Ok. Doutor, qual a relação que o senhor tinha com o Gilberto? Fui apresentado a ele pelo Elvis Lay e o Elvis Lay falou que ia vender as máquinas e era para me pagar o Gilberto a fazenda que ele tinha pegado e passar para a desembargadora numa casa que ele não tinha pago ou dois vezes lá. Então, quando o senhor conheceu o Gilberto, foi nessa ocasião já desse embrólio dessa casa? Foi pura e simplesmente a partir desse negócio? Não, foi embrólio da fazenda. Conheci ele primeiro na fazenda. Mas foi em razão desse embrólio do Elvis Lay com o Gilberto. O senhor não tinha relacionamento anterior com o Gilberto? Não conhecia ele de nada? Eu nunca tinha visto na minha vida. Tá. Vamos prosseguir, doutor. A relação que o Elvis tinha com esse Gilberto era referente a essa fazenda. O senhor chegou a participar de alguma negociação referente a essa fazenda ou efetuar algum parque de pagamento de valores a pedido do Elvis ou de terceiros? Foi lá no dia ele comprou a fazenda ele foi lá no seu Mauro Adriano que eu acho que já até depois aí também a fazenda tava no nome dele o Elvis foi pegou o dinheiro comigo pagou o cara e depois acho que pagou mais uns 50 40 e poucos mil pro Gilberto. Então você passou o dinheiro pro Elvis pro Elvis pagar ele ou você passou direto pro Gilberto? Dinheiro direto pro Elvis o Elvis que mandava passar o dinheiro pros parentes dele pra todo mundo porque ele só pegava dinheiro sacado porque ele tinha outras mulheres outras coisas e ele falava não podia passar todo o dinheiro na conta das filhas dele não. O senhor no depoimento anterior o senhor falou que esse senhor era alvo só podia ser o senhor pro senhor pro senhor e ele tinha tanta coisa o que seria esse tanta coisa? Como assim? O senhor falou que tava todo mundo imputando a responsabilidade ao senhor mas que teria outras coisas que também poderiam ser motivo o que seriam o que seriam essas outras coisas? O senhor falou outras pessoas por que que não pegaram a linha de raciocínio da esposa que chegou já acusando uma pessoa já falando que foi aquela pessoa eu não sei se ela tinha ligação com o Gilberto ou não eu não sei se ele batia com as filhas falavam que ele tinha até relações com outras coisas entendeu? Então depois de tudo a polícia vai só numa direção ele tinha briga com a desembargadora ele tinha briga com não sei quem ele era grileiro de terra ele fazia um monte de coisa errada assaltou o banco um monte de coisas aí aí é o Bruno? a polícia vai no Bruno porque olhou pra moto? Mas ele ele responde algum inquérito dessas diversas acusações que o senhor acabou de imputar? Aí a justiça vai olhar né ele já cumpriu ele cumpriu pena aqui onde eu tô todo mundo já sabe cumpriu pena aqui em 2004 é só puxar assalto o banco da Caixa Econômica foi preso na atividade preso aqui Ah, então essa tanta coisa o senhor não sabe dizer o que seria essa tanta coisa então satisfeito excelência Doutor Antônio Doutor Antônio Boa tarde Bruno Boa tarde Doutor Você já esclareceu praticamente vários quase todos os pontos mas eu tenho alguns detalhes ainda que eu preciso te questionar você você deixou claro que em vários negócios você combinava com a Elvis Lay algumas tratativas pra ajudá-lo a fechar os negócios correto? Sim correto Então nessas situações você atuava pra dar credibilidade a ele ou dar um lastro financeiro pra que ele pudesse fechar o negócio pra que você também depois comprasse o bem pra poder também obviamente ter um lucro correto? Com certeza Então na verdade o Elvis Lay ficava ainda empurrando essas situações com a barriga e usando você como um devedor pra que não cumprisse com essas obrigações Isso Então tem que aprovar das mensagens como é que uma pessoa que ameaça a outra no outro dia tá falando aí no outro dia ameaça no outro dia tá falando não existe e nós sempre juntos Nessa nessa situação inclusive do fato você disse que ele te ligou de manhã te chamou lá você em algum momento nesse dia entrou em contato com o Gilberto pediu pra ele ir lá também pra resolver alguma coisa? Nunca Se tivesse eles tinham as ligações que não tem por isso que a polícia civil tá assim que eles não tem ligação nenhuma eles formaram uma coisa que não existe que é fácil de ser mostrado que não tem que se eu tivesse eu tinha que ter ligado no Gilberto de manhã não tem ligação minha pro Gilberto como é que eu ia tratar um trem que eu não sabia nem se o Elvis ia me ligar pela manhã ou o horário como é que eu ia marcar e saber se o Elvis iria também e uma pessoa que tem um milhão pra receber ia matar outro por 50 mil uma pessoa que tá comprovada que tem uma fazenda pra receber vai matar por 50 mil ainda fica oferecendo um monte de dinheiro pros outros em nenhum momento na investigação existe o nome do Elvis em alguma mensagem ou o Gilberto falando de tudo que eu li no inquérito dele falando ah vou matar o Elvis se o Gilberto quisesse matar 20 pessoas 30 eu não conheço o cara e se quem ele estivesse encomendando fosse outro eu não sei nem se ele mexia com isso eu não sei nem de nada disso nem conhecia ele como é que a pessoa que me apresentou fala ah eu mato o cara lá pra mim o cara que me apresentou ele o Elvis me apresentou o Gilberto eu vou chegar no Gilberto e falar Gilberto mata o Elvis pra mim como? eu vi uma amizade muito grande nesse período aí você falou que em várias situações você fez transferências pra pessoas que o Elvis leio determinava isso era dos negócios que vocês realizavam? isso esse negócio dessa nota promissória que te apresentaram aí que não tá nos autos você você intermediou o negócio como é que é o negócio dessa lancha aí? só pra gente entender essa lancha eu que comprei ele que intermediou a venda ele intermediou e a promissória ficou com ele porque ele ficou responsável como é que foi? ele ficou de entregar de entregar a nota pro seu Paulo tanto é que é fácil de chamar o seu Paulo e perguntar e acho que ele nunca entregou acho não se a nota tá aí nunca entregou entendi essa outra de 4 milhões seria uma fazenda que você teria adquirido mas nunca foi entregue pra você isso tá escrito atrás da nota referente você comprou a fazenda de quem? do Elvisley? Elvisley essa fazenda tava no nome dele ou ele também já tinha pego de uma terceira pessoa? pego de uma terceira pessoa e aí obviamente essa pessoa não recebeu e você também nunca transferiu nunca transferiu nunca transferiu é fácil de ver o jockey clube onde era o antigo jockey clube ele invadiu as mulheres estavam atrás dele lá na atividade todo lugar que você andasse pra saber depois que ele fazia isso com as terras entendi no dia lá do fato você inclusive comentou que você abriu a porta e você chegou a cair você em algum momento reconheceu que era o Gilberto o atirador ou você não chegou a vê-lo? não nem vi nem vi se tava de capacete eu não tava de capacete eu nem vi nada só ouvi os barulhos os estilhaços pegaram em mim eu já abri a porta foi muito rápido abri já caí você sabe dizer se em algum momento em alguma circunstância em qualquer depoimento e eu não sei se ele falou também se ele deu o tiro pra trás ou não porque tem menção do tiro pra trás você sabe dizer se em algum momento em alguma circunstância além da esposa da vítima alguém te apontou como um andante do crime? ninguém foi uma das coisas que eu questionei só o depoimento não não havendo mais perguntas então declaro encerrada a instrução pode encerrar por enquanto